Tem uma pergunta aqui, você acha que o Enéas foi o melhor presidente do Brasil? Como? Você acha que o Enéas foi o melhor presidente que o Brasil não teve? Eu não sei dizer, o Enéas era um cara gênio, mas ele também tinha vários cacuetes estatistas, ele tinha vários cacuetes estatistas, ele é um positivista também. O positivismo é uma espécie de social construtivismo, racionalista, ele era um positivista, ele acreditava em vários mitos positivistas, o grande problema do governo Bolsonaro foi ser positivista. Esses caras acreditam em formalismos e não na realidade, não acreditam nem em transcendência, nem em evidência empírica, ele acha que é tudo baseado na racionalidade e em pressupostos errados de racionalidade, como por exemplo que existe legalidade nesse país. Se você perguntar a Bolsonaro, se você perguntar a Vilas Boas, se você perguntar a Santos Cruz, qualquer um desses caras que seguem eles, qual é, como a gente estava conversando antes, o adubo natural da árvore da liberdade? Se você perguntar a qualquer americano, ele sabe isso, esses caras não sabem dizer isso. E quem não sabe isso não tem condição de ser soldado de um exército, muito menos oficial, de um país livre. Exatamente. Fala para o nosso... Explica. Pode pesquisar na internet lá qual é o adubo natural da árvore da liberdade. Fala. Para a criança de 5 anos. O Thomas Jefferson explica que é o sangue de patriotas e tiranos. E tem isso, tanto na obra de Shakespeare, quando ele descreve a morte de Júlio César, quanto foi exatamente a mesma coisa que o John Wicks Booth disse quando matou o Lincoln. Assim morrem os ditadores. Você pode ser meu pai, você pode ser quem for, mas se você não morrer, a gente não vai ser livre. Não é isso ou não? Sique sempre tirantes. Então, já que a gente falou de jovens, o Duarte pergunta aqui, qual carreira você seguiria hoje se tivesse 18 anos? Depende muito da vocação. Se eu pudesse ser um jogador top de futebol, tipo o Cristiano Ronaldo, um comedor desse aí, ia ser jogador de futebol. Em segundo lugar, cantor, artista, ex-pagodeiro, também é outro maravilhoso. Não é isso ou não? Depende da sua vocação. Você ia preferir ser ator da Globo ou estudar engenharia? Ator da Globo é melhor, né? 20 anos e até o milionário tá bombando, não é isso ou não? Negócio de porra de fazer faculdade de cálculo, não é isso ou não? Que 20 e tem uns caras desses com menos de 10 já estão, né? Os guricos do 15 anos já tá bombando um milionário, não é isso ou não? Isso é verdade. Tem a parte ruim, né? A maioria desses caras ficam drogados, serviciados, homossexual e tal. Não é isso ou não? Depende do pai e a mãe encostar também, não é isso ou não? A maioria desses ator mirim aí, tudo dá merda, não é isso ou não? Dá merda. É provisculidade, droga, não presta, não é isso ou não? Inclusive a ilha do Epstein, a ilha do Epstein, ninguém ia lá fazer atos de pedofilia porque era pedófilo, você sabe disso ou não? Nem sei o que é Epstein, não é isso? Não, não sei não, traduz aí. Na ilha do sexo tinha um cara bilionário que inclusive tinha no telefone dele o telefone dos príncipes da Inglaterra e da família de Clinton e de Obama. Esse cara era íntimo, a gente tem foto dele com Obama, com Clinton, com os filhos todos de... Inclusive teve um escândalo desse cara com... Pior do que esse escândalo da... Como é o nome da mulher que o marido toma martelada de um viado lá, os dois de cueca dedicados essa semana lá do Congresso Americano, o nome dela... Pior do que esse. Nossa, o pessoal vai mandar... Tinha uma ilha, tinha uma ilha de pedofilia, que inclusive tinha um negócio lá de culto ao diabo e tal, e foi comprovado que o Clinton lá foi dezenas de vezes, Bill Gates, essa galera toda foi nessa ilha. Inclusive a rainha da Inglaterra, o filho que era pra ser rei, o filho favorito dela era o Andrew, não era esse Charles. Esse Charles é um adultaro. Charles vive com a mulher, chama de esposa, uma mulher que tem um marido vivo, não é isso? A Camila tem um marido vivo. A Camila era comadre dele, e ele fazendo sexo sem camisinha, vazando em 89, que ele transava com ela sem camisinha, ela morando com o cara, não é isso? Esse cara tem condição de ser líder religioso da igreja anglicana? Hein? Era pra ser... O Andrew foi voluntário pra matar a gente, pra ir pra guerra. Andrew era homem. Agora o Andrew foi flagrado na ilha do sexo e tal, e a mãe ficou envergonhada e tal, não sei o que, e expulsou o Andrew da família real. Era o único que tava sem farda militar. Ele foi retirado, todas as honras dele, tanto militares quanto no enterro da... Os que não foram, os que manteram o título de nobreza, foi o outro que largou a marinha na primeira semana, que o pai chorou pela primeira vez em público, que era um desgraça, e os piores ficaram, o único que tinha alguma masculina, alguma testa, foi expulso da família real. Sim, mas voltando... Deram o nome aqui da Nancy Pelosi. Não teve um negócio desse do marido dela, conviado, de dor de cueca, não é isso? E um negócio em casa, deu uma telada na cabeça do cara, não é isso? Sim, mas eu não sei se foi a Pelosi, teve um negócio desse lá, eu tô dizendo que foi escândalo, foi pior do que esse. Mas voltando, o cara tinha uma ilha, e a ilha servia pra colateral. Vamos dizer que um grupo político, queira que você seja um âncora, um artista de televisão, um governador, você investiria milhões pro cara ser governador? Como é que você vai garantir que esse cara não vai lhe trair? Se eu tiver imagens suas estuprando e matando um menino de 12 anos, você vai me trair? Sua mulher e seus pais vão lhe apoiar? Se fazer um negócio desse? Você estrangulando a menina depois que você comeu ela com 11 anos? Você vai ser fiel a mim, não vai? A pessoa vai. Antigamente, por exemplo, Alexandre o Grande, ele foi criado em Tebas, ele não foi criado com o pai, ele era um colateral de um acordo. Antigamente o colateral era você dar a sua mãe ou seu filho pra ficar na mão do cara, se você descumprir se ele matava, ou ele matava você e casava o guri com a filha dele e botava no seu lugar, não é isso? Ou engravidava a sua mãe e dizia que o filho dele com sua mãe agora que é o herdeiro e matava você. Isso era colateral. Como até na antiga Idade Média, em que o rei se cercava dos senhores feudais também ali, vivendo dentro do palácio dele, porque na real eles eram ali meio que... Lacaia, né? A Revolução Francesa foi consequência direta da destruição da baixa nobreza. Ele recolheu os nobres dos feudos e trouxe pra dentro de um palácio, ele construiu um palácio pra que todas as pessoas com algum grau de nobreza estivessem perto deles. Então os nobres perderam contato com a base, que era o que tinha. É, e aí eles davam festa, aquela coisa pra, tipo, deixar o povo ali, deixar esses nobres meio que ali do lado dele, mas também se eles tivessem alguma besteira, tava ali próximo e matava. A mesma, pelo mesmo motivo, o Império Brasileiro caiu, porque se tivesse nobres locais, eles iam resistir até a morte. Você tem que lutar uma batalha por cidade, né? Isso não tinha nobreza local, né? Exato. Mas voltando pra Ilha do Sexo. Tá, tá. Então você entende que você seria leal a um cara que tem imagens suas estuprando a criança, não é isso? É, entendo. Ou não? A Ilha do Sexo servia pra isso. Era colateral. As pessoas iam lá pra fazer atos inomináveis. Eu não chamaria de lealdade, eu chamaria que é aquela pessoa ali, é obediência. É, é obediência pra partir de uma chantagem. Não tem lealdade, mas você vai ser leal também. Você vai trair uma pessoa dessa? Você vai trair o cara que tem imagem de você com data, com testemunha, matando criança, estuprando e matando criança? Hein? Claro, exatamente. É complicado. Então, é isso. A Ilha do Sexo era colateral. A maioria dessas pessoas que se envolvem nesse mundo aí tem que pagar um preço altíssimo. Mas jogador de futebol, acho que não rola isso não, viu? Tem muito pedófilo, inclusive aquele viado lá que dava porrada na mãe do Neymar, inclusive disse que aprendeu a ser viado na base do Bahia, não foi com o nome dele? Eu tô sabendo. Porra aí, cara. Porra aí, pelo amor de Deus. Até o próprio Pelé fala que tinha viadagem, como é o nome do cara lá que comeu o morrer dos meninos dos Estrelos do Santos durante 30, 40 anos. Esse nome de base é uma viadagem absurda, porra. Hein? Não tem isso não? Tô por fora, nunca joguei bola na minha vida. O cara comia a mãe de Neymar, era mais novo que Neymar, como é o nome do cara. O baiano aqui, ele disse que aprendeu a ser viado na base do Bahia. Como é o nome dele? Inclusive foi acusado da porrada na mãe de Neymar. E depois a mulher voltou pra ele. Não, mas eu também não assisto futebol, mas o cara, cinco anos mais novo de Neymar, porrada na mãe de Neymar ou não? Eu tenho certeza que a galera vai responder aqui. Eu tenho certeza. Sim. Bom, eu não vou dizer que não tem viadagem. E tem viadagem. Esse negócio de base tem viadagem. Agora, tipo assim, se eu pudesse escolher qualquer profissão, ia ser Cristiano Ronaldo, não é isso? E em segundo lugar, como é que chama? Sei, como é, ator da Globo, essas coisas, não é isso? O quê? Depois desse negócio aí de querendo me comer, eu não queria mais ser jogador, não. Nem ator da Globo, deixa quieto. O quê? Deixa quieto. Conheço, eu conheço, pessoal. Mas aí, mas e a história da ilha lá? Como é o nome do cara? Tem um cara no Santos, que inclusive Pelé, Pelé deu entrevista na Playboy, inclusive Maradona andava com essa revista e mostrava que a primeira vez de Pelé foi com não sei quem, o cara trabalhou 50 anos comendo todo mundo no Santos, que era um roupeiro lá. O quê? Ah, o cara da Playboy falou, não, rapaz, tô falando de mulher aliás, foi muitos anos depois, não é isso? Porque todo mundo comia não sei quemzinho lá. O quê? Pelé disse isso na Playboy, que ele comia o roupeiro lá, eu esqueci o nome do cara. Deram um nome aqui, Tiago Ramos. O quê? Isso aí, não sei. Não, Tiago Ramos é o dico, meu nome, que comia a mãe de Neymar. O que comia Pelé, eu esqueci o nome, mas é um cara famoso, ele meteu bronca há 50 anos nos meninos lá, teve vários, isso atrai, esse tipo de ambiente atrai pedófilo, velho. Esse tipo de ambiente atrai pedófilo. Eu entendo que o ambiente é mais favorável pra quem quer se aproveitar realmente. Você quer subir? Você quer subir? Pois é, você vai ter que servir, não é isso ou não? Quem quer rir tem que fazer rir, não é isso ou não? Então você quer ir embora, aí o guri pressionado ali tá longe dos pais, um pai mora em outra cidade, o guri 12 anos, né? Ou não? Sim, mas voltando, fora esses ambientes, fora esses ambientes que devem ter um custo alto, hoje, se eu tivesse jovem, em coisas que não dependem de negócio de vocação e tal, ia buscar programação. A questão foi o que eu falei, tem gente aqui que a gente conhece, eu tava até conversando com o Aron, tem moleque adolescente que fica milionário fazendo P2P, tem moleque adolescente que fica milionário gerando conteúdo, tinha menina mongol, mesmo sendo menidão, que grava milhões no YouTube, tem que ver com a vocação da pessoa. Não adianta encontrar vocação. Se sua vocação é ser garota de programa, você pode ganhar milhões com isso, não é isso ou não? Você tem vocação pra pregar, você pode ficar rico sendo pastor. Agora tem que ver qual a sua vocação. Se eu tivesse vocação pra tudo, eu ia querer, lógico, ser jogador de futebol e artista, não é isso ou não? Você acha que dá mais trabalho ser programador? A questão é que você tem que descobrir qual a sua vocação. A vocação da maioria das pessoas é fazer trabalho. Todo trabalho é proporcional, todo retorno tem na Bíblia, é isso, inclusive é proporcional esforço e risco, não é isso? Essas coisas todas que a gente falou, que aparentemente é pouco esforço, são riscos altíssimos, não é isso? Ou não? Se você quer uma coisa com pouco risco, você tem que ter muito esforço. Hoje em dia, se eu tivesse educando uma criança, eu ia educar o cara, a mulher, São Tomás de Aquino, os grandes sábios da igreja, sempre disseram que a mulher tem duas vocações grandes, não é isso? Ou ser mãe ou ser garota de programa, não é isso ou não? Não é essas grandes vocações de maternidade? O que a mulher pode fazer mais valioso do que cinco pessoas mais... Não, peraí, peraí. O que uma pessoa pode fazer mais valioso do que cinco pessoas iguais ou melhores do que ela? Nada. Uma pessoa pode gerar uma riqueza de cinco vezes a dela, isso não existe. Claro que pode. Você gera uma coisa mais... Qual é a coisa mais valiosa da sua vida? Seu dinheiro ou seus filhos? Olha... Então pronto, então seus filhos valem mais que seu dinheiro, ele saiu da hora. Olha... Isso é uma comparação absurda, você está falando de gerar riqueza. Eu faço uma comprovação agora monetária disso, pesquisa em jornais de 200 anos atrás, quanto é que custava um escravo ou escrava da mesma idade? Uma escrava de 12 a 15 anos custava o triplo ao dobro do escravo macho, o macho custava o dobro ao triplo da mulher com a partir dos 35, 40 anos. Porque o ápice do valor da mulher com 14, 15 anos, 13, o ápice do valor do cara é com 35, 40 anos quando ele tem uma profissão, não é isso? Renato, isso é muita loucura, bicho. Em relação à mulher, do triplo de um para o triplo de outro, o homem ganhou nove vezes o valor, não é isso? Se ele valia um texto com 13 anos e ele vale o triplo com 40, ele multiplicou por nove o valor dele em relação à mulher, não é isso? Tá. Essas contas são muito loucas. Não, eu tô falando de anúncio de jornal, de venda de escravo, é um negócio monetário, não é isso ou não? Nossa senhora, não. Não anunciava o escravo no jornal, não é isso ou não? Vamos pôr outro caminho aqui. Vamos pôr outro caminho aqui. Voltando, é isso. Tipo, existe alguma coisa mais valiosa do que ter uma família numerosa e estruturada? Não existe. Pra mulher, você tem que pensar em casar bem. Se você já não tem mais chance de casar bem, você já deu uma centena de caras e tal, você já tá resistente a isso. É isso. Existe resistência à ocitocina. Olha, uma pessoa que come açúcar toda hora, é resistência à insulina. Uma mulher que já deu pra dezenas de caras, ela é resistente, pô. Ela não tem como nem se apegar ao próprio filho dela. Jesus disse isso. A mulher do poço, se você deu a quatro caras, você nunca vai ser mulher nem do cara que você chama de marido. Jesus disse isso. Tá em lá em João 4. O quê? Não sei o que eu vou dizer isso. Jesus disse várias vezes. Deixa lá você que Jesus. É estatística oficial do governo americano. Cada homem que a mulher dorme, a chance dela ser uma boa esposa, cai a metade. É verdade. Isso é verdade. Isso tudo que ele tá dizendo é verdade. Isso é verdade mesmo. Não dá de que sentido, pô. Estatístico, cada homem que a mulher dorme, a chance dela se separar do próximo marido é dobra. É isso? É isso? Inclusive, de ser uma boa mãe, ela fica resistente à ocitocina, fica resistente ao hormônio de alegria, de felicidade, de prazer, de tudo isso, velho. Entenda, fica mais fácil ela se separar, entendeu? Ela já sabe que tem muita alternativa, tipo assim, se foda, você tá ruim, eu sei que eu posso pegar vários. Um moleque que deu pra três caras e que deu pra trezentos caras, você apega igual ao próximo? É, é. Ou não? Não, isso, entenda, entenda, isso é um estudo, entendeu? Tá, tá, certo, tá. Não é, não é, não é, ele não tá tirando da bunda dele esse negócio daí, não. Entendeu? Isso é estatístico, é de atual. Tá bom, tem. Então, depois que ela passa assim de dez, de vinte, aí a coisa, o índice, a probabilidade dela se separar... É gigante. ...sobe muito, entendeu? Então esse estudo tá mostrando o seguinte, quanto mais parceiro tem, maior é a probabilidade de separação. É isso que tá dizendo no estudo. Entendi. Jesus diz a mulher do poço, você nunca vai ser esposa de ninguém e nem do cara que você chama de marido e dorme com você. Você é muito bem que falou que você não tem marido. Mas aí a solução pra essa mulher é o quê, Renato? Qual é a pírula pra essa mulher aí? Como? A pírula pra essa mulher é o quê? Pírula como? Não entendi. Não sei. A solução pra ela? Não sei. Admitir que ela nunca vai ser esposa decente e nem mãe de ninguém. Ou não, dedicar a vida a Deus. Ou não? A maioria dos homens na história da humanidade... Aron, 80% dos homens na história da humanidade não tiveram esposa e filho. Não se reproduziram. A maioria dos homens na história da humanidade não tiveram mulher. Isso é um fato estatístico, é comprovado no genipul das pessoas. A maioria dos homens na história... Inclusive a proporção dos homens que tiveram mulher e das mulheres que tiveram filho é a mesma proporção de curtidas no Tinder. Isso tá dentro da gente, bicho. A estratégia evolutiva, a gente continua se comportando dessa maneira. Sabe por quê? Pra uma mulher, pra ela obter sucesso reprodutivo, basta ela não fazer merda. Pra mulher vale a pena assumir riscos absurdos? Não, basta ela ficar na dela que chega um monte de gente nela e ela escolhe o menos pior. O homem, se não assumir nenhum risco, pega a mulher? Não. O homem, se não assumir nenhum risco, ele se torna homem? Não. Isso, no passado, era amplificado mais ainda, não é isso ou não? Você tinha que ter recurso de provedor e protetor, não é isso ou não? Sim. Como é que é a estatística do Tinder? No Red Pill, o Bitcoin Red Pill explica isso com referências e tudo mais. Lê o livro gratuitamente na internet. Muito bom. O quê? Muito bom. Mas hoje em dia, pra buscar educação real, eu buscaria falar idiomas estrangeiros. Hoje em dia, hoje em dia não. Há 50 anos quem não fala inglês é analfabeto, não é isso? Quem não fala inglês é analfabeto. E essa geração atual, quem não tem noção de programação é analfabeto. Você não precisa ser programador. Mas você tem que saber o que é back-end, você tem que saber o que é front-end, você tem que ter noção de arquitetura, noção de TI. Você tem que ter noção, bicho. Se você não tiver noção de TI, hoje você é analfabeto. Nem o médico você vai poder ser, você não vai poder fazer nada. Porque você vai depender a sua vida, as suas finanças de alguém que faça por você, não é isso? Eu não acho não. Eu discordo. Eu acho que é barato contratar esse serviço pra terceirizar. Eu não faço esse negócio. Rapaz, até pra você contratar, você tem que entender. Tem que ter noção. Eu acho que é barato essa habilidade. Eu acho que você falou uma coisa certa, que saber falar inglês é fundamental, porque toda a literatura de qualquer profissão que você escolher está todo em inglês, muito mais avançada. A tradução é mais barata do que a programação. Talvez 50 anos na frente. Então tudo que eu aprendi de tudo que eu sei, foi graças a saber inglês, além inglês. E eu acho que a outra habilidade que é tão necessária quanto é saber falar bem, ter um bom controle emocional, porque eu acho que o que mais falta hoje em dia pra essa galera que gosta de programar, ficar na frente do computador alienado, é controle mental. As pessoas são desestruturadas hoje mentalmente. As pessoas surtam por qualquer coisa, qualquer coisinha tá chorando. Falta de Deus, falta de meditação, tudo perfeito. Tudo é um mimimi, tá entendendo? Tudo é um mimimi, qualquer dificuldade na vida. Da diluição da moeda. Qualquer dificuldade na vida é um chororô, entendeu? Eu me acho especial. Isso tudo vem da diluição da moeda. O Elfé gera diluição da moeda e gera domínio de valores femininos. Eu acho que o mais importante é isso, é você saber falar o idioma e ter boas capacidades pessoais, desenvolvimento pessoal. Agora a gente chegou... Porque você vai fazer tudo. Porque Bolsonaro não fez nada, porque Bolsonaro não desaparelhou. Porque ele é regido por valores femininos. Ele é regido, ele pensa como uma mulher pensa. As pessoas que cercam Bolsonaro pensam como mulheres pensam, eles pensam emocionalmente e não racionalmente. Ele fala o que ele sente, ele não fala o que ele pensa, então acabou. Na hora que você fala o que você pensa, é como uma criança de 5 anos. A criança começa a chorar, você vai argumentar com ela ou vai abraçar ela? Uma criança de 5 anos começa a chorar de 3, 4, 5 anos igual aos seus filhos. Você vai discutir com ela ou você vai abraçar ela e acalentar ela? Você vai acalmar. Exatamente. Hoje em dia é criança mental. A maioria das pessoas são crianças mentais. Aristóteles e Platão já demonstravam, república, política, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus diz que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei e que a maioria das pessoas que são convidadas não querem nem comparecer. E as que comparecem, a maioria não tem nem sequer o traje adequado. A maioria das pessoas vão pro inferno. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Se o cara não está disposto a matar pela sua liberdade, se ele não está disposto a morrer pra não ser escravo, que é mais que matar, não é isso? Essa é a definição de Aristóteles e Platão de que é escravo pela própria natureza. Não estou dizendo uma coisa nova aqui, eu estou dizendo uma coisa de 2.500 anos, não é isso ou não? Eu concordo. Não, joia, joia. É isso, é por isso que Bolsonaro é o escravo pela própria natureza e todos que o cercam.